O melhor whisky do mundo, de acordo com a World Whisky Awards de 2010. Hoje pra vocês algo de... não posso falar. Estamos falando dele, Hard Bag. Cori Vrecan. Gente, acabou até as palavras, vem comigo. Meus amigos, um review muito especial. Talvez seja o primeiro e único review aí da língua portuguesa. Talvez, se eu estiver enganado, por favor me corrijam no chat. Por favor me corrijam aí nos comentários. Primeiro whisky review deste monstro que é o Hard Bag Cori Vrecan. Pessoal, um whisky que eu trouxe de Londres quando estive lá. Um whisky que está em Cask Strength. O que significa isso? É esse tal de força do barril? Significa que o whisky não foi diluído. Do jeito que ele saiu do barril, foi feita a mistura e não foi colocado água dentro dele. O whisky só chega a 40% de teor alcoólico, gente. Não é colocado água dentro. E este whisky pasma. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele tem 57.1% de teor alcoólico. É quase um álcool 60. Não é 70, mas é álcool 60. É quase álcool de limpeza. Só que lógico que é um álcool super bem feito, totalmente próprio para consumo. Gente, o whisky que ganhou também a medalha Master do concurso de Spirit Business, que é o maior honraria do concurso. O whisky que levou também, também em 2010, se não me engano, como o melhor whisky de Ayla. E isso é um marco tão simples de fato, gente. Ayla tem Lagavulin, tem La Frog, tem Balmort, tem Hard Bag, tem muita destilaria boa. E pelo menos em 2010, ele arrebentou todo mundo. Um whisky que ele é maturado em barris ex-bourbon e também usa barris de carvalho francês. Um whisky que muitos críticos da arte brasileira e mundial comparam ao Hard Bag, um Jedal. Um Jedal, ele é Sherry. E esse cara aqui não aparece, esse barril de carvalho francês. Ele é muito mais ex-bourbon, assim por dizer. Um whisky, para você ter uma noção, gente, que ele é brutal. E ele foge um pouquinho do padrão da turfa da Hard Bag. A Hard Bag que já ganhou o melhor do mundo também em 2014, não me lembro direito. Como membros, corrijam a informação aí nos comentários para nós, por favor. Se você lembrar de cabeça, corrigir aí para nós os comentários. Não vou corrigir aqui na tarde, já que é para vocês também deixar uns comentários bacanas, para a gente discutir aí também nos comentários. Um whisky, então a Hard Bag já ganhou o melhor whisky do mundo, geralzão também em outro momento, por outro concurso. O problema é que esse negócio do melhor do mundo tem vários concursos que dão o melhor do mundo. E de acordo com o World Whisky Awards, esse aqui foi em 2010 o melhor do mundo. Um whisky cujo nome é oriundo do Golfo de Corivrecã. Todo mundo pede, Tchê, mas que nome violento? Bom, Corivrecã vem então do gaélico, que significa só Deus sabe. Entretanto, a origem do nome desse whisky, na verdade, vem do Golfo de Corivrecã. O que é o Golfo de Corivrecã? Que troço é esse, Tchê? Eu explico para você, calma, 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 meu jovem mansebo que eu explico para vocês. É o seguinte, entre a ilha de Jura, ali da Escócia, e o continente escoceso, vamos dizer assim, certo? Existe um golfo, uma passagem ali, então, do mar. Aquela região, ela é bem revolta. E eles deram o nome de Corivrecã para aquele golfo, E esse whisky, ele recebe esse nome porque ele é um whisky revolto, violento, bruto, estúpido. Ele é, gente, ele verdadeiramente é brutal. Isso é brutal, ponto final. Outro fato interessante, mas TR, Turfado, lógico, Artbag, quantos ppm de fenol ele tem? Gente, entre 50 e 55 ppm de fenol. Esses são os dados técnicos sobre essa coisa aqui, cara, que é fenomenal, gente. É o tipo de coisa que um canal muito sério, que vai fora buscar alguns produtos, whisky, traz pra galera, cara. Realmente é alto nível para os brasileiros conhecerem. TR, acha no Brasil? Sim, gente, os membros do canal conseguem whisky, junto com os fornecedores, junto com a galera que traz whisky pra nós. Então se você quer beber em alto nível, eu vou te dizer, pondere ser membro do canal que tu vai ter acesso não somente a esse tipo de whisky, mas há coisas alucinantes. O ambiente mais enriquecedor do mundo do whisky, na atualidade pelo menos, é o ambiente em que os membros do canal estão inseridos. E vocês são nossos convidados com amor e com carinho e ponto final. Whisky que obviamente não tem corante, então essa cor que vocês estão vendo aqui não é como o Johnny Walker, cheio de corante. É 100% original. É um whisky que tá em Casting Strange a 57.1% ou alcoólico. E o importante é o que eu vou falar pra vocês agora, tá pessoal? Gente, este tipo de whisky com alto teor alcoólico, ele tem o potencial de te fazer mal. Whisky em Casting Strange, como este que está aqui, que vocês estão vendo eu beber, eles devem ser consumidos com água. Inclusive, digo mais pessoal, esse tipo de whisky, ele se abre, ele se liberta, ele se apresenta de forma melhor ao ser posto água. Jerry, gelo serve? Cara, tu vai beber o melhor whisky do mundo com gelo, tu me mata, né filho? Tu me mata. Lembre-se, o gelo amortece tua papila gustativa e o gelo não te deixa perceber a bebida. Ele tira o lado ruim, mas tira o lado bom também. O gelo, então o ar gelado, quando você cheira, ele também amortece teus receptores olfativos. E automaticamente, ao amortecê-los, você não consegue perceber a parte boa e nem ruim. Por isso que a gente bebe vinho ruim gelado, por isso que a gente bebe cerveja ruim trincando de gelado. Não é o caso, a gente tá falando do melhor whisky do mundo. Automaticamente, joga um pouco de água. É certo, na Escócia, quando você pede uma dose de whisky, você traz uma garrafinha, um copinho de água, tal qual no Brasil, numa cafeteria cheetah, você traz um pouquinho de água. Abre o whisky, aprendam isso, que vocês vão beber melhor. Coração maravilhosa, um dourado, meio citrino, tá? Não é muito fechado. O whisky turfado, no geral, por causa da turfa, que é oleosa, ele é um whisky mais untoso, mais oleoso, mais denso. E ele prova isso em copo, onde as lágrimas estão totalmente travadas. Nem escorre, gente. Olha que lindo. Olha que lindo, meu povo, minha povo. É um depetáculo, entendeu? E é isso mesmo, tá? Então é o whisky que vai preencher o teu palato, te dando uma sensação de whisky pesado. Whisky que mantém o sabor por mais tempo. No fato pra vocês, o melhor do mundo. Hardbag Corivrecan. Melhor do mundo em 2010. Vamos lá. Gente, pra vocês tenham noção, esse whisky é tão pesado, é tão forte, é tão bruto, que eu servi ele aqui no escritório, e o escritório inteiro tá cheirando o whisky. O cheiro do whisky dominou o ambiente inteiro. Você abre a garrafa, o pessoal sente de longe o cheiro do whisky. É alucinante. Um whisky meio salobro, com notas de algas marinhas, legais. Notas de maresia. Só que isso não é a primeira coisa que vem no olfato. A primeira coisa que vem no olfato é alcatrão, enxofre. É isso mesmo, entendeu? É, tá queimando. Enxofre, alcatrão, brasa, cinza, carvão, medicinal, óleo de motor queimado, no foligem de motor a diesel. Gente, no geral, os whisky da Hardbag, eles são, eles têm uma turfa que puxa mais para brasa cinza e carvão madeira queimada. E a LaFrog fica com o universo medicinal, terroso, musgoso e tal. Esses dois whisky, LaFrog, editor, coloca a foto do LaFrog aí, Eduardo Begg, a gente já fez até fight dos dois aí, certo? Esses dois whisky formam as extremidades da turfa, onde você vai dizer se é mais um ou mais outro quando você está se referindo à turfa. Este whisky em específico, ele vem com uma pegada mais medicinal, ele vem com uma pegada mais química, né, do que o Hardbag normal, do que o 10 anos, por exemplo. E era a proposta dele e, de fato, você encontra isso. Então, ele tem bastante iodo, bastante alcatrão, bastante enxofre, bastante curativo, bastante medicinal, então, aquele cheiro medicamentoso, mas principalmente ferida, esparadrapo, coisa de hospital, esse tipo de coisa. Junto, gente, no olfato, ele é doce. E no dulçor, ele tem baunilha e coco. Então, o barril esbarbon domina a experiência. Ele é muito bem feito. Não pensem que ele é, basicamente, um turfado em cask strength. Não, ele é um turfado em cask strength. Ele tem uma maturação razoável, isso é legal. Um whisky que tem notas de tabaco. Um whisky que tem notas amadeiradas. Um whisky que tem notas de avelã, avelã torrada. Isso, acho que é a influência do barril de carvalho francês. Nota de especiaria e tal. Mas, pessoal, carvalho francês aqui quase não existe. Aqui está ex-burbo mesmo. E talvez eles colocaram carvalho francês para dar um quesinho de complexidade. Um whisky com notas de enxofre. Um whisky também relativamente cítrico. Um whisky que o pessoal por fora aí diz uma nota de fruta preta e tal. Mas, cara, para mim isso aqui é turfado com dulçor, coco, caramelo, baunilha, entendeu? Que é um whisky bourbon, gente. Volto a frisar. Eu pego o avelã, tabaco. Só que isso é uma característica também da turfa meio diluída ali, sabe? Eu não consigo pegar de forma clara o carvalho francês. Agora, quem não conhece de whisky está falando que é, mas tu está me espantando do mundo do whisky. Tu está me falando que enxofre, curativo, ferida aberta, alcatrão. Tu está falando que tabaco. Tu está falando que esse tipo de coisa é gostoso. Cara, ou tu ama ou tu odeia. Mas para levar o melhor do mundo tem qualidade aqui, meu amigo, entendeu? Então vem. Tu tem que entender do mundo do whisky e por isso tu tem que vir para esse mundo, tá bom? Gente, paladar para vocês. Hardbag Corivre Can. Não foi feito para beber no talo como eu estou fazendo ou sem diluição. Você deve beber uns dois copos d'água antes de beber o whisky como este, senão tu vai fazer uma bela úlcera no seu estômago. Tu vai dar uma bela decapada na tua buchada. Ponto final. Eu estou fazendo isso porque eu já bebi uma aguinha. Então eu vou beber só um pouquinho para sentir os sabores e vou comentar para vocês como é que funciona. Vamos lá. No paladar, a gente sente que ele é muito mais doce e é um doce gostoso. Ele é mais cítrico e é um cítrico gostoso. No paladar, ele tem umas notas de cereais matinais, que é basicamente maltoso. Então ele é maltoso, ele tem um cereal torrado e é gostoso. No paladar, novamente, a gente tem aquela pegada estourada do defumado medicinal, brasa cinza, carvão, tabaco, toffee, alcatrão. Aquela estrutura bruta de uma madeira queimada. A gente tem muito disso. Nós temos também uma percepção clara no paladar de uma pimenta preta, que é legal. O paladar fica mais evidente o lado salobro, onde você tem um quesinho de maresia, um quesinho de uma alga marinha. É mais evidente o salobro. Mas ele é muito doce, agridoce, de forma literal, tá bom? Gente, um whisky que finaliza muito longo, muito doce, muito defumado, muito medicinal, muito cítrico. E ele vai ter pra muitos um floral, não é um frutado, é um carvalho americano deixando um resquício de madeira branca, deixando um resquício de floral, que também alguns vão chamar de cítrico, que vai acontecer de forma bacana. Se você curtiu, se inscreve nesse canal, meu amigo. Esse canal tá aqui pra te ajudar, é melhor ou menos. Se você curtiu, você tem que entrar nos grupos de... Cara, top direto pra vocês, em hora 100% confiável, ajudando a você a não pagar 300% de uma garrafa de Chivas 15. A gente já achou que Chivas 15% é 89, entendeu? É legal, vem pra cá que também é confiável, é tranquilo e é seguro. Grandioso abraço e até o próximo vídeo. Fui!